Olá, sou Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido Pensamentos, e estou aqui hoje com a professora Edileia Diniz, e nós vamos falar um pouquinho sobre Tarot. Então nos acompanhem. Nós estamos aqui com a professora Edileia, e a primeira pergunta que eu vou fazer a ela é justamente quem é a professora Edileia, para ela fazer uma apresentação para a gente. Professora, quem é você? Se apresente para nós. Então, meu nome é Edileia, eu sou professora, eu sou formada na área de Ciências da Religião, tenho mestrado pela Universidade Metodista de São Paulo, eu trabalho com religião, dou aula na área de Sociologia e Antropologia da Religião, na área de História das Religiões, e tenho estudado muito sobre as religiões em geral, e sobre a questão das mitologias, religiões no Brasil, religiões na Europa, religiões no mundo. E aí começou essa história, essa minha jornada com o Tarot. Mas conta para a gente então, como que começou essa história com o Tarot, de onde você teve o conhecimento, o primeiro contato? Eu trabalho com o Tarot já tem 25 anos. Na verdade, minha jornada com o Tarot começou quando eu era muito pequena, eu comecei a brincar com as cartas, não foi nem com o Tarot, foi com as cartas, cartas de baralho, e aí a gente começa a pesquisar, uma coisa leva a outra, né? Na verdade, o Tarot é bem assim. Então, para compreender melhor o Tarot, eu fui estudar sobre mitologias, fui estudar sobre os símbolos, e daí vem a minha busca, meu estudo sobre as religiões. E aí, por meio do Tarot também, fui estudar Kabbalah, fui estudar astrologia, mas eu comecei, eu devia ter uns 10 anos, mais ou menos, não sou tão velha assim, mas comecei a estudar o Tarot nessa época, e esse ano eu compreendo 25 anos com o Tarot. O Tarot, então, é uma ferramenta impressionante, mas o que é o Tarot especificamente? Bom, vamos lá, né? Como professora, eu costumo sempre dizer que o Tarot, na verdade, é como se ele fosse uma chave de acesso para o nosso inconsciente. Eu acho que a psicologia faz muito essa relação, né, do Tarot, principalmente nas pesquisas de Jung, né, a gente percebe bastante isso. O Tarot, há quem diga que o Tarot é uma composição de 78 cartas, eu acho que o Tarot é muito mais do que isso. Existe muito do baralho que a gente conhece no Tarot, mas o Tarot vai além disso. Para mim, o Tarot sempre foi uma ferramenta, não uma muleta, como muitas pessoas costumam utilizar, mas para mim uma ferramenta para me conhecer mais, perceber que eu sonho sobre a minha vida, mas também poder ajudar as pessoas, né, na sua evolução. E aí a relação do Tarot com outros oráculos, como, por exemplo, com a numerologia, com a Kabbalah, como a gente, como eu citei, a gente percebe que o Tarot abre uma série de portas que vão nos auxiliar na nossa jornada, na nossa evolução. O Tarot, então, é uma experiência bem impactante para as pessoas se conhecerem. E eu tenho percebido que sim, Douglas. Eu acho que uma das grandes dificuldades que as pessoas têm é justamente de tirar Tarot para si mesmo. E é isso que a gente propõe no curso, né, que as pessoas comecem a tirar Tarot para si mesmo. Porque as pessoas aprendem a tirar Tarot, mas não aprendem necessariamente a tirar Tarot para si. E é isso que a gente quer propor. Eu acho que é um grande diferencial desse nosso curso. Porque quando a gente se conhece, a gente entende as questões da nossa vida, a gente consegue evoluir, consegue estar melhor para ajudar o próximo. Então, eu acho que o Tarot ajuda muito a gente nesse processo. Além de que, o Tarot também nos ajuda a compreender questões que estão ao nosso redor. Ou seja, ele abre a nossa mente, a nossa espiritualidade, aguça muito a gente nesse aspecto, para que a gente fique mais sensível para questões que às vezes nos passam desapercebidos pelo nosso cotidiano. Coisas que a gente passa e nem consegue compreender, porque a gente está tão absorvido pela rotina, né, pelas nossas relações sociais. Então, o Tarot nos ajuda nisso. Você tem empreendido várias turmas no ensino presencial. E essa é a primeira turma que você está partindo para o ensino EAD, junto com o Núcleo Sapienza, em parceria com o Núcleo Sapienza. Como que pode ser essa experiência de aprender Tarot à distância? Olha só, Douglas, de fato, na verdade, eu tenho experiência com EAD na faculdade em que eu dou aula. Eu já ministro outros cursos na área de Sociologia, de Antropologia e não ensino à distância. Então, esse aprendizado, essa experiência que eu tive com o EAD na faculdade, me ajudou muito a formatar o curso presencial do Tarot para o Núcleo Sapienza. Então, eu tenho percebido que o curso presencial, sim, ele tem uma característica, né, que são próprias das turmas presenciais, mas essa experiência que eu tenho com o EAD na faculdade tem me ajudado a formatar e a pensar como esse aluno que não vai estar fisicamente comigo, como ele pode aprender o Tarot à distância. Porque, na verdade, a gente só acaba sendo uma facilitadora no processo. Se não tiver dedicação do aluno, se o aluno não se dedicar para as leituras, para fazer as atividades que a gente propõe, não há como você aprender. E a gente percebe que isso também acontece no presencial. Tem pessoas que, no presencial, vão lá, absorvem o conteúdo, mas não se dedicam no estudo com o Tarot fora. Então, também não é, ou seja, não é garantia disso. Porque você faz o curso presencial, você vai ter garantia de que você vai aprender. Se você não tiver essa dedicação fora, não adianta. Então, no EAD a gente percebe que é assim também. No EAD, obviamente, que a gente vai dar todas as ferramentas, seja de leitura, seja os vídeos, seja o fórum. Mas há necessidade também do aluno ter a mesma dedicação que ele tem no presencial. Então, eu posso ter absolutamente certeza que se o aluno cumprir as atividades, se dedicar, enfim, ele não terá dificuldades com isso. E uma dúvida que sempre surge, assim, professora, quem a gente acaba tendo contato, perguntando o que é o Tarot, como que o Tarot funciona, será que eu vou aprender o Tarot? Uma das perguntas mais feitas é, eu preciso ser médium para ler o Tarot? Joia, boa pergunta, Douglas. De fato, essa é uma questão que muitas vezes os alunos me perguntam, né? Não é necessidade de ser médium para ler o Tarot. E não há necessidade de você ter filiação com nenhuma instituição religiosa, não precisa ser espírita, não precisa ser católico, bandista, que seja para ler o Tarot. E é esse o nosso objetivo aqui no Núcleo Sapienza, né? O que você precisa? Primeiro, se dedicar para essa ferramenta, né? Se dedicar a fazer as leituras, se dedicar com os exercícios com o Tarot, porque a gente fala que o Tarot, ele é como se fosse uma extensão das nossas mãos. Então, você precisa criar a intimidade com o Tarot e as atividades que a gente vai propor, né? Que a gente está propondo no Núcleo tem esse objetivo. Então, não. Não precisa ser médium para ler o Tarot. Mas o Tarot vai ajudar as pessoas no processo de desenvolvimento mediúnico, quem estiver no processo de desenvolvimento mediúnico na sua instituição religiosa. Porém, o Tarot, sim, nos ajuda a ser mais sensível para questões do nosso convívio, na nossa sociedade. Isso, de fato, até porque você vai ficar com uma visão um pouco mais aguçada, né? Amplia a sua visão e a sua capacidade de enxergar as coisas no Tarot. Isso, sim. Então, qualquer um pode aprender Tarot. Qualquer pessoa pode. Então, é isso aí. Então, se você está interessado em aprender Tarot, tem essa oportunidade aí totalmente online, com bastante material de apoio, pelo que a professora falou. Com certeza. Então, você não vai ficar perdido só nos vídeos. Não. Então, acompanha lá, entra lá no núcleosapienza.com, vou escrever aqui na telinha para vocês saberem a grafia e aproveita essa oportunidade que parece ser incrível mesmo. Eu vou estar lá. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. E eu convido vocês para vir estudar com a gente, conhecer o Tarot, entender um pouco mais do Tarot como essa ferramenta de autoconhecimento. A gente fala que a gente não vai estudar só sobre o Tarot, vamos estudar um pouco sobre a história também, história da sociedade, história da civilização e uma série de dicas de leituras que a gente vai proporcionar para vocês. Essa é somente o início da nossa jornada. Então, vem estudar com a gente. Isso aí. Então, não se perca aí na data e vamos lá fazer a matrícula, tá certo? Espero todos lá. Muito obrigado. Obrigado, professora. Obrigada. E até lá. Até lá. Tchau.